Fala galera do YouTube, beleza? Vou mostrar um acidente que aconteceu aqui com a mangueira da minha mãe Bastante mangas aqui, só que a noite parece que deu uma ventania, caiu uma galha aqui muito grande Muitas mangas desperdiçadas aqui Tem muitas ainda nas galhas aqui, era uma galha muito grande, era bem ali ó, lá em cima Aí foi essa galha aqui ó, ela quebrou Aí desceu aqui pegando essa outra aqui que estava abaixo Derrubou muita manga aqui Mas, não tem o que fazer né? Mas tem bastante manga ainda, que é uma árvore muito grande Ela nunca foi podada na verdade né? Então ela está muito grande, então essa galha estava muito pesada Então acabou cedendo aqui, acho que por causa do peso também, não aguentou né? Aí aconteceu Esse pequeno desastre, mas isso não é nada não Tem bastante manga ainda para a gente deliciar né não? Mostra ali do outro lado Tem outra mangueira também ali Grande também Um pouco mais nova Mostra aqui de outro ângulo Olha só Então foi isso Que aconteceu Valeu galera Era isso que eu queria mostrar para vocês Esse incidente aqui com a mangueira da minha mãe Valeu, um abraço a todos aí E deixa o like no vídeo E se inscreve no canal Valeu